Alô, testando, salve, salve galera, belezinha, bem-vindo aí a mais um vídeo, e o vídeo de hoje vamos jogar mais no inferno, mais gameplays e rogue, é claro, que é isso, claro que a gente vai jogar de rogue, é, vamos revingar tudo que a gente acabou de passar mais cedo, ou no vídeo anterior, ou de vocês estiverem assistindo, então, já deixa o seu like aí, pra mostrar que você tá gostando, se inscreve pra não perder os próximos conteúdos, que é um vídeo novo no canal todos os dias, e também comenta aí o que você quer ver aqui, beleza, comenta aí, que eu leio e respondo todos os comentários aí do canal, tá bom, fazendo qualquer uma dessas coisas aí, você acaba ajudando muito Moá a continuar trazendo coisas pra vocês, e também, melhorar o conteúdo cada vez mais, belezinha, então, hora de game play, são, muito hum, muita humilhação, né, tanto humilhação, que eu vou ir sem nada, só pra sentir como tá, licença poética aí, estou a jantar, certo, estou a comer, então, licença poética aí, pro SBA de comida, E adivinha, macarão, né, com certeza, Obrigado. Eu smallestьi, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Tô botando o celular pra carregar. Nossa, nascemos do lado da sala dos morcegos. E acho que a gente tá sozinho. Caralho, que demora pra morrer. Ta lagando um pouquinho. Bora correr passá-la, né? E eu acho que a gente nasceu sozinho aqui. Ai. Ei, cês vão no inferno? Cês vão no inferno? Bora no inferno junto? Papo reto. Ah, me mata aí, eu não tenho nada, mano. Tô chamando cês pelo inferno. Tô dando visão. Mãe. Os caras não abrem o VoIP, mano. Não fala nada. Você joga ela na gringa e os caras abrem o VoIP e falam. Talvez seria chamar... Criação de conteúdo? Talvez seria chamar desse jeito. Mas... Pelo menos os caras... Usa... Joga o game, né? Não... Literalmente. Tô sendo muito emocional? Tô sendo muito emocional? Acho que não, mano. Geralmente eu aceito bem de boa. Geralmente. Eu aceito bem de boa. Geralmente. Tem que estudar melhor o game pra... Ver como que eu faço pra matar esses caras que tá em time, tá ligado? Aí eu quero fazer um episódio só matando mano de time. Pô, queria tanto ir no inferno, mano. E matar o boss, tá ligado? Não, os caras nem pra abrir o mic. Nem pra abrir o VoIP. Ah, mas sem graça, mano. E o mago ainda errou o zap ainda em mim. Ele usou tipo assim, não tirou nada na vida minha. Quem que foi que me matou? Acho que foi o guerreiro deles. Nossa, eu nasci no mesmo lugar. Flashback. Então deixa... Então deixa não, né? Então... Então deixa não, né? Olha esse que ele tá vindo aqui. Olha esse que ele tá vindo aqui. Mano... Acho que o stream veio dali da esquerda da última vez. Acho que o stream veio dali da esquerda da última vez. Peguei uma rapeira azul. Nossa, minha ideia é muito bom isso aqui. Ai, meu Deus. Tá difícil, tá seco, tá duro, tá grosso. Caralho. Caralho. Que vontade de dar um tiro no... Mano, desde que servidor BR voltou. Não tá legal jogar... Sei lá. Nossa, eu tô jogando uma impressora. Bebe ele... Bebe, 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 Be. Tem trapping. Meu Deus, eu não sei como, eu não pisei na terra. Temos que iria. Vamos lá. Vamos lá. Temos que iria, mano. Vamos lá. Vamos lá. Caralho Caralho Olha esse cachorro bom Vamos lá, vamos lá. Caralho. 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 Qual que é a probabilidade? Atributos, physical power, nossa é muito forte essa rapiera. Mano, eu nem vou conseguir usar direito então. Será que esse cara tá marcando minha saída ali? Mano, eu tô tentando entrar. Tem que sair pra cá, pra esquerda. Nossa, mano. Mano, eu tô tentando entrar. Cara, eu tenho até medo de passar nessa trap. De verdade. Eu tenho até medo de passar na trap. Caralho, eu vou na Virginia, mano. Eu vou de Virginia, velho. Será que é servidor? Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Ah, que me matei? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Ah, por que eu tive esse aqui? 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 Eu tive esse aqui? Ah, por que eu tive esse aqui? Ah, por que eu tive esse aqui? 21 menos 10, 21 menos 10, não sei qual que é a diferença, de um para o outro, juro que eu não sei. Só a cor, né? Escreve o polho. Sim. 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 Vinte e dois Eu acho que você estava morta Eu acho que você está morto 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 Eu acho que eu vou voltar para o sequeiro O que eu estou fazendo aqui é duas horas Estou a duas horas A mesma parada aqui Meu irmão Que parada sinistra meu Ai ai Que parada sinistra meu Que parada sinistra meu Mas quem que inventou esse pau merda aqui velho Na moral ele precisa trocar uma ideia com esse mano Vai para cá mesmo Eu acho que você está morto Eu acho que você está morto Eu acho que você está morto Olha o cara que veio dali se fodeu filho E creio que ele é dali Tô tentando mas Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus do céu Tem um cara ali né Tem um cara ali por perto Ele está esperando eu passar ali Olha o arqueiro ali Olha ele estava para lá Para mim esquivar dele Eu tenho que ir para lá De onde eu vim Mas se eu for para lá Eu teria que ir agora Eu tenho 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 que ir agora Fiquei a bola na frente dos caras Tchau, tchau. Porra, ninguém veio aqui, né? Ah, eu não creio que tem mais um ali. Mano, eu vou fazer uma build totalmente stealth. Eu vou tentar roubar os player. De verdade. Uma build totalmente stealth. Pegar esse aqui. Pegar esse aqui. Totalmente stealth, né? Aí o cara não consegue abrir os baús. Porque daí eu queria tirar isso daqui e botar isso aqui, ó. Eu vou tentar. Só pra ver como que é. Como que eu roubo? Os itens dos caras. Ah. Como que eu roubo os itens deles? É o que tiver no cinturão deles? Eu vou tentar. Ah, tô lagado mesmo. Vou fazer conteúdo. Foda-se. 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 Tomei todos os hitos que eu tinha direito. Nossa, peguei uma luva roxa pra variar. Ai, eu só quero subir. Caralho, mano. É tão difícil fazer uma coisa simples. Muito difícil fazer algo simples. Ai, eu nem sei se eu quero... Vamos lá? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meme demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fácil. 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 Ok. Fácil. 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 O cara não sabe como jogar. Eu não vejo um BR falando dos bagulhos. Você acha mesmo que isso aqui é um servidor brasileiro? Meu ovo, isso aqui está direcionando para a Virginia. Certeza. 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 Eu não tenho mais pick lock Pick lock Ai meu deus do céu Eu não consigo andar no game Eu não consigo nada Eu te amo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Olha, tem alguém no outro lado. Tem alguém no outro lado. Não, eu entrei em Virginia. Virgínia tava a mesma coisa, mano. Eu tava tiltado uma hora, eu fiquei indo em Virgínia e achei a mesma coisa. Aí eu falei assim, ó, vou botar esse P porque daí pelo menos eu encontro o BR. Ah, ele tá lá. Deve tá correndo em mim. Só se for... Ah, ele morreu. O que esse cara tinha? Tem uma bota. Ah, ele morreu. Caralho, ele foi quase. Oh, não tem ninguém nessa porra? Ah... Amém. Amém. Eu tomei esse hit. Mano do céu. Eu ia em Virgínia. Vou comprar uns estiletos. Ah. Tá? Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já é uma bosta. A mecânica te pulou nesse jogo. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado. Caralho. 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 Não aprende não. Desgraça. Caralho. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vai ser um portal na minha frente ali. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Eu não matei esse cara, como? Bom, pelo menos eu sei que num X1 eu mato qualquer um Caralho, eu quase levanto isso ali, mano Eu só não tinha uma daga de verdade Na verdade eu tinha uma Cris na mão, né? Rapaz O bagulho foi louco Tic, 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 tic Hum 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tic, 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 tic. O mano caiu para um. Aí eu falei, vou levar o outro. Se eu estivesse nas costas do outro. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. 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 Tic, tic, tic. Tic, 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 tic. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parece que ele está sozinho, né? Cadê o clero que eu estava atrás? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.